Nu! Feliz do céu! Que isso? Nossa senhora! Vai ser ali, amigo. Vamos pescar. Agora. Porra, tá faltando? Pinga! Cabeça. Vamos explorar aqui embaixo. Agora a visão é essa. Olha só que beleza. Fica quieto. Não, deixa eu morrer. O que? Habilidade? Cagão! O que é isso? Cara, eu não penso. Eu tô tremendo, velho. Você tá merecendo meu trabalho demais aqui, olha. O que é isso, rapaz? Ele levou! Ele levou! Ele levou! Ele levou! Ele levou! Ele levou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o caderno d'água mesmo aqui ó porque ela aí rodrigo ó o que mesmo e a visão é dentro d'água vamos pescar aqui é só jogar na caída e vambora é só esperar amigos vamos ver se que vão pegar que agora eu peguei pegou pegou aqui ó peguei mesmo deixa eu ver não é arrebentou é só não rodrigo você não sabe ficar na caída não ver então é não é o tamanho do tuconareca em baixo e o tuconarec e o tuconarec grande viu você tá doido olha aí lá e aí o negócio que é o seguinte mudei estratégia mudo passei pão azulzinho 12 da marina pé comprido tá vendo e vou mudar eles não tá querendo milho que eu vou escar aqui agora e olha só a soja mostra só carnice é só pode ter até os dois anos eu tenho lá em casa Tá criando até fi Tá criando até fi Aí, tá borrachudo, ó Tá vendo, ó Vou passar pra sojinha Vamos ver se vai ter mais resultado Porque até agora, né, Rodrigo? Agora só beliscada de peixe fratinho É, só peixe, eu diminuí pra ver Vamos riscar agora Pra poder ver Que que é isso aí, Rodrigo? Que é isso, meu? É, amigo, tenta mudar de ponta aqui Pra ver se a gente consegue achar um lugarzinho, mas Aqui também tá lotado d'água Tem um tabladinho ali Nossa, dá pra chegar lá, não Tá fundo aqui, ó Uns metro e meio É, Rodrigo, é um caçal do lugar, fi Tá, ouça Porque aquele lugar lá tá ruim, viu? Não, mas tem que voltar pra lá Outro lugar que tem pra pescar Vamos tentar caçal do pra lá, vamos lá Vamos tentar lá, então É, amigo, esse trem tá complicado Vamos lá É, amigo, vou tentar mais um ponto aqui Pra de hoje Nossa, velho, onde a água tá, cara? Cê tá doido Olha aqui Represou, foi tudo aqui Amigo, andei, andei, andei Tá vendo ali, ó? Lá, ó Tá vendo? Vai ser ali, amigo Que se não vamos pescar, ó Agora Rodrigo, vê se vai pegar alguma coisa, né, Rodrigo? Pelo menos um, hein? Pelo menos um, né, cara? Nossa, tá ruim demais Nossa, tá pé frio demais Isso é porque você veio de chinela, velho Havaianas De panela Três vezes aqui de, de... Vamos lá, vamos lá, amigo Olha onde vai descer ali, deixa eu ver aqui Agora nós pega lá, não é, pescador? Agora vai Pescador pegou muito hoje, amigos, ó Vou mostrar pra você? Já deu pra... Já dá pra... Vou mostrar? Pode Já dá pra divertir um pouco, né? É, não é pro tabuladinho que ele tava ali, amigo Vamos ver se não ia pegar, né, vi? É Agora tá nas horas dele, falou também É bom, agora a hora boa Já vai embora porque tem que ir mesmo Senão não ia ficar mais aí Só o dia hoje? Foi, né, chegou que era umas 10 horas, mais ou menos Aí, ixi Aí deu um frito Marcos Mendes, pescador Agora eu pego um peixe, São Paulo Pelo amor de Deus Olha o tabuladinho ali O que aconteceu? Aí acho que agora não Na árvore? Na árvore Estragou? Não Ah, ainda bem, né? Eu não penso que eu vou ajudar, não Vamos lá, Rodrigo Longe, olha ali, ó Na distância Esse viagem vai demorar, hein? Olha lá, ó Bora Opa Cabeça 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 aí, Rodrigo Mas não, você pode ter cabeça que dá, não Bora Ah, não, esse seria outro nível, né? Só aqui, ó Chegando, ó A pescada agora é assim, Rodrigo, ó Joga uns grãozinhos e joga um milho em cima O anzol E vai E vai, vou te mostrar, irmão Vamos ver como é que é esse negócio aí Agora eu vou pegar peixe Não, agora é 10, agora é 10 Agora é 10 Agora vai começar Ai, papai, agora sim, agora mudou a visão agora Agora a visão é essa, ó Olha só que beleza Tome Tome, Rodrigo, vamos pescar Agora vai Agora vai Vou mostrar, ó Ah, peguei Pegou Peguei Pegou? Pegou? Vai, filma aí Pegou? Pegou mesmo? Vem, vem Soltou Não é mentira que soltou, não Ah, não fala isso, não Pegou nada, nem... Você viu, filho Pegou o que? Você viu, ainda foi assim, doidão Igual o peixe Pai, não, hoje não tá Vou chorar aqui, oi Tá difícil aqui Rapaz Ah, agora foi Ah, agora foi Pegou? Agora acho que é Pegou, será? Eu acho que é Olha Pegou, Rodrigo? Tô achando que é? É É Aê Pra ninguém Aleluia Aleluia Aleluia, Deus Olha só, meus amigos Ah, o Rodrigo pegou Olha só, que bonito Tá feliz, Rodrigo? Qual é a sensação de pegar um peixe o dia inteiro? Caramba, maravilhosa Acho que dá pra virar, hein? Dá pra virar? É bonitinho, ó Olha o seu peixe aí, meu parceiro Deixa eu pegar ele aqui, ó Rapaz, até agora, desde tarde o primeiro, Rodrigo Ele tá perto de geladeira hoje, velho É, tá O negócio tá difícil, viu? Lá pra vocês Acho que eu sei Eu perdi uns três peixes aqui Vai, Rodrigo Perdeu mais uns dois aqui Vai, Rodrigo Será? Outro, será? Ah, escapuliu Mentira Nossa, esse é bom, hein? Esse é bom Vamos lá, então o Rodrigo tá feliz agora Como é que vai dar um negócio pra guardar? Não, esse aí vamos pescar daqui a pouco ele na rodada ali Ah, vou usar ele pra pesca? Vai Guarda ele aí, tá deixando aqui no cantinho Vambora Chegou outro, Rodrigo? É outro É outro? É outro Ah, escapuliu? Ah, Rodrigo Não é possível Não é possível Perdeu de novo De novo, rapaz Agora o pé de ladeira é eu, Rodrigo Você não, Vinícius Toda vez que eu me concesse Não, tem base Aham Nu Vinícius do céu Que isso? Nossa senhora Calma aí Pera aí, calma aí Não gastar eu, gostar não? Não gastar eu Aonde? Rapaz Já levou eu aqui Não tem base não Nossa senhora Ai, ai, tá bom aqui Alô, Rodrigo Ô, mestre, né? Porque afundou assim É engastar eu Você tá meio susto, velho Não tem base, amigo Como é que eu aguento o menino desse aqui na beira do rio, gente? Susto, velho Ah, esse aqui é o tempo inteiro aí Toda hora ele fala que pegou Aquele escândalo dele aqui Ai, ai Eu tô achando que é mesmo, hein? O que? Vai aqui Vai aqui Vai aqui Vai aqui Olha, Rodrigo Eu tô achando que é, hein? Nossa É mesmo? Devagar, 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 devagar Devagar, devagar Deixa eu correr Deixa eu correr, deixa eu correr, Rodrigo Vai, enrola devagar, enrola devagarinho Enrola devagarinho Enrola devagarinho Ai, eu vou te maiar Rodrigo, calma, calma, calma Abaixa a vara Isso, garoto Calma, calma Isso, isso Abaixa a vara, senão você rebenta Isso Calma, que é grande com força Devagar Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Segura aqui, segura aqui pra mim Peraí Vem cá, devagarinho, devagarinho Devagarinho Não, não, não Peraí, Rodrigo, não força não Não força não Atira a mão da linha Atira a mão da linha Não pega na linha não Pega a mão na linha Não pega na linha não Pega na linha não Ai, cadê o GQ agora? Ah, moleque Uh, Rodrigo, é verdade Rapaz do céu Falei que era É um Piauçu, rapaz, aqui no João do Velho, meu parceiro Olha o tamanho do moço Deixa eu pegar, tira a foto Tira aqui Rapaz, mas eu zoando ele aqui, meu irmão Segura devagar aqui de lado, que é um Piauçu, cara Piauçu aqui, moço Peraí, cuidado, deixa eu dar a linha aqui Gente, eu zoando o menino Ah, falei que era Segura forte, segura forte, deixa embora não Tá escorregando Nossa, velho Aqui, ó Rodrigo, pegou um Piauçu, você acredita? Nossa, quase desmaiei Aqui, vim pra cá, Rodrigo Ai, pelo amor de Deus, velho Segura, segura, segura aí Dá mais de quilo, uns dois quilos Deixa eu te ajudar aqui Tem que tirar a foto agora Aí, ó Tira a foto, calma, calma Segura aqui, ó Segura aí, segura aí Levanta Peraí, deixa eu tirar o anzol de você aqui Gente, isso aqui é um milagre aqui Vocês vão tá entendendo, rapaz Eu tô tremendo, velho Eu tô tremendo, velho Rodrigo, volta aqui na carga, ó Olha aqui Ah, teu cu Olha aqui Vou dar cinco mil pão Top, velho Vem cá, Rodrigo, vira aqui, ó Pra mostrar aí pra galera aqui Nosso inscrito Parabéns, cara Isso aqui é uma raridade aqui Nossa Isso aqui Isso aqui, ó Tira a mão agora É, peraí Não, peraí Aí, ó Tira essa mão sua aqui Segura nele Aí, ó Põe ele no chão aqui Agacha aí Marcos Mendes Aí, solta Solta Tirar a mão agora Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha o tamanho do piau que o Rodrigo pegou Olha o tamanho da mão Rodrigo, aqui ó Vinte e cinco Vinte e cinco Dá quarenta É uns quarenta centímetros, mais ou menos Cara, tá tremendo, meu parceiro Tá tremendo Meu irmão, parabéns, cara Nossa, é muito tempo que eu não pego um desse Hoje você tirou aí, ó Não, achei que você já tava até chorando Eu achei que era barulhado Caraca Eu sei quando é Parabéns, meu parceiro Parabéns Obrigado Vamos pescar agora, Rodrigo Aproveitar Não, vou ficar a noite toda aqui agora Vambora, vambora Guarda o seu piau lá Piau sul Guarda ele lá O que você quiser comer o frito, Rodrigo Você merece Agora o pitinho, amigrinha Uh Tira foto do meu celular aqui E aí, Marcão Tá me batendo Você não era pescador? Você não era pescador? Rapaz, meu irmão tá me cavando com o bigode aqui, amigo Rapaz E o cara te zoando ainda, Rodrigo Não, vou pegar outro aqui ainda Vai pegar outro, Rodrigo? Vou pegar outro aqui ainda Vou ficar tranquilo Onde você tacou, Rodrigo? Fala pra mim também Caraca, velho Ainda falando Não, não E gastaiu E gastaiu Parabéns, meu parceiro Você tá doido Onde você tacou o Rodrigo ali? Falei pro meio aí Mais pra frente Nossa Subi aqui pro rancho aqui, João do Velho A gente encerrou a pescaria E mais o Rodrigão Vamos mostrar o peixe ali pra vocês Né, Rodrigo? Rapaz Eu tenho que filmar um pouquinho disso aqui Olha a resenha Do final de pescaria aqui Dos pescadores aqui Como é que tá, Marcinha? Cê tá doido Tem até um No final da pescaria O homem sai com piauçu ainda Moço Não tem vasca? Não, cê tá doido Não Primeira vez que vem pescar Eu já pego um peixe desse tamanho É cagão demais, Rodrigo Cagão, essa habilidade É habilidade É habilidade É o que? Habilidade Cagão É pro peço, velho É pro peço Ele é uma figura, velho É meu irmão Como é que o piauçu vai fazer? Rapaz, só que eu dá uma flexão Primeira guerra Gente, aqui ó Tem mais pescador Como é que você chama, meu parceiro? Eu sou o Cleidson A gente tá aí com a pescada Presidenciou a pescaria do menino aí Foi bom a pescada dele aí Foi bem bacana Cagado ou habilidade? Dizeram que foi habilidade Mas foi cagado Foi que ele tava até dormindo no barranco Ô Rodrigo Tá dormindo, cara? Não, cê tá desmerecendo meu trabalho demais aqui, oi Que que é isso, rapaz? Menino é bom Menino é bom Menino é bom Esse aqui é outro pescador também É, um menino bom Menino bom Aqui, mais outro pescador Ei, boa hora de escola, galera Pescador aqui no barranco Um que não beba aqui é eu Eu sou o Light Segue o canal aí, qual que é o canal? É o Marcos Vinhentos Pescarias Ah, nós temos que seguir aí Segue nós, hein, amigos É, ó, a galera aqui Te convidando aqui, ó O Trintão, a galera Tudo que conheceu que trabalha Eles aqui Vocês nenhum de vocês conhecem o canal, não? Eu já conheço Ah, mas não é possível Meu Deus do céu Vocês estão desmerecendo a habilidade Segue também Ai, ai Segue também Posso falar aí? Pode Terrores da pesca, Altamira aí, ó Um abraço pra vocês Tem um amigo nosso aqui Tem canal aqui também Eu vou pôr ele aí Conectado com nós aí Quem sabe ele vai pescar com nós aí, Altamira Parar Ah, lá tem peixe, hein Parar ali, meu filho Ali tem peixe, velho 2019 Aí ali tem peixe Rapaz, um com o cara aqui Que pega mais que o Rodrigo É esse menino aqui, o Teteu Pesca muito, amor Marli, agora vamos dar umas dicas aí, né Marli? Marli apareceu, amigos A Marli estava na cidade O que está faltando hoje, Marli? Hoje está faltando pinga Eu vou rachando no último vídeo Está faltando eu pegar peixe Mas eu peguei Ontem eu peguei É... Quatro tucunara É grande Marli, vamos... Uma dó que você não estava aqui, só que você Pois é, ué Mas hoje eu cheguei tarde Não tem que fazer uma pescaria boa Boa, sabe? Marli, mas eu queria deixar uma ênfase aqui Bem, bem, bem claro aqui No canal aqui Porque era até então Todo mundo falava Ah, mas João do Velho pega Piauáçu Pega Piauáçu Pega Então ninguém acreditava Nem eu Não, mas pega Agora Teve um pessoal Semana passada Pegou uns Piauáçu Grande Grande Aí, ó Agora, amigos Está comprovado Que aqui tem Piauáçu também Eu já peguei Estou brincando com a Marli Eu já peguei Seis Piauáçu Já no tabladinho Embaixo Mas não foi desse tamanho aqui, ó Deixa eu mostrar Para vocês aqui O Piauzão do Rodrigo Olha só ele aqui Olha aqui Ô, Rodrigo Vem cá pegar na mão São Piauáçu a sua habilidade Vamos mostrar a minha habilidade Espera aí Espera aí Fazer um carinho primeiro, né? Ele deu uma figura, velho O que é isso? Você está fazendo, Rodrigo? Fazer um carinho, rapaz Ah, carinho Fazer uma limpada Para vocês verem melhor A boniteza do bichinho Dá-se liga Ô, Rodrigão É o quê? Uns seis quilos, Rodrigo? Uns seis quilos Acho que é pouco demais, né, rapaz Quanto você acha? Uns 12, pega Uns 12 quilos? Olha aí, amigo Tá o tamanho do Piauáçu Ó, vira aí para baixo Vou mostrar o queixão dele aí, ó O laranjão Nossa Olha só o menino Piauáçu mesmo, amigos Isso aqui E os dentinhos Os dentinhos Quer mostrar os dentinhos? Amigo, isso aqui é para deixar registrado Para ele ficar feliz Depois você poder ver em casa Ô, Rodrigo, tá aí o som Vou botar para os meus filhos Você botar para os seus filhos? É Tinha uma lenda Tinha uma lenda Ué, porque não Pegou o pai e o filho Eu peguei o pai e o filho É, porque você não está segurando outra lenda sua aí? É verdade Eu tenho que mostrar a lenda Carinho nele Carinho Aí, ó Cadê uma aguinha aqui? Mostra o seu peixe aí, Rodrigo Esse aqui é maior ainda, ó Não, eu vou te zoar Esse aqui está com uns quilos Esse aqui é maior que o outro Até o tempo está rindo Você ali, ó Até o tempo está rindo Esse aqui eu chamar de bananinha Bananinha? É, agora esse aqui é banana Ah Não, show demais, Rodrigo Parabéns Não posso nem deslacar Eu não peguei nada Pois é, né Marcão? Vou ficar calado Não tenho nada a declarar hoje Acho que vou ter que chamar esse aqui de Vinicius hoje É mesmo, o Marques veio no pau do bem não Hoje o Marques não pareceu Eu estava dormindo Amigos, vamos passar umas dicas aqui agora com o seu Paulo O seu Paulo quer mandar um recado para nós aqui para vocês também Tá bom? Né, Teteu? Né, Teteu? E... E agora eu vou esperar só os filhos Lançar com o pessoal ali E vamos já bater um porozinho com ele Para a gente estar mostrando algumas Tirando algumas dúvidas aí de vocês, tá bom? Então vamos lá Vamos lá, vamos esperar o seu Paulo já vem com ele, tá? Amigos, deixa eu mostrar para vocês aqui então Vou falar um pouquinho aqui com a Marli Seu Paulo não está... Hoje não está muito legal não, né? Seu Paulo está mais reservador, né seu Paulo? O Paulo hoje está cansado Deixa a Marli, que a Marli já tem o toque Já o talento de conversar, Marli Seu Paulo está acostumando ainda, né seu Marli? É, ele ainda vai acostumar Ele fala que eu falo demais É igual eu então, André, comigo Todo mundo que vem eu falo E aí, pegou peixe? Marli... Aí eles falam, peguei esse tanto Vai ver, tem mais de meio jiqui Mas o Paulo fala assim, não pegou nada Tem que ser jiqui cheio Marli, deixa eu falar para você Então o negócio é o seguinte Vamos marcar um dia de novo Para a gente poder estar vindo aqui com mais tempo Me fazer uma filmagem O que hoje... Amigo, hoje, deixa eu explicar para vocês Hoje eu cheguei aqui Já era... Quase três horas, não era? Eu cheguei Era Era quase três horas Então a pescaria foi muito pouca E eu ia lá para o tablado Com... Eu ia lá de barco com o Seu Paulo Lá perto do tablado Que pega muito piau Só que a Marli esteve aqui no médico É Aí a Adriana... Para me deixar sozinha aqui no barranco, né Eu preferi ficar pescando aqui E o Seu Paulo também tinha que ficar aqui Para atender o pessoal Que é a Marli que faz esse trabalho Seu Paulo que leva e busca E enfim Não deu para fazer aquela filmagem Aquela pescaria sensacional Deus foi muito bom Que mandou o peixe aqui na sorte Na cagada para o Rodrigo Na cagada Não? Qual que chama isso aí mesmo? É o Igor de inveja? Inveja Tá bom, é verdade Amigo Então é o seguinte, Marli Então o tablado está lá para a locação Isso Barrando disponível aqui para o acampamento Isso Contato? 34 34 9 9722 9643 Isso Esse é o contato Esse é o contato, né Marli? E também, amigos, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Mas e aí, porque tem muita gente que não sabe acessar a descrição Isso Aí eu já deixo aqui ela falando Você já vai e volta o vídeo um pouquinho e anota, tá bom? Amigo, então isso aí eu já conversei demais Já mostrei tudo da turma aqui Numa próxima ocasião, tá? Eu vou voltar aqui de novo mais o Rodrigo Vou trazer o Rodrigo Porque o Rodrigo é a habilidade de pessoa Né? Uma lenda viva, né? Nossa senhora Amigo, então é isso aí Fica todo mundo com Deus e tchau, obrigado, até o próximo vídeo Obrigado Fui Habilidade Ai meu Deus do céu Ai, ai, fala com a minha mãozinha Fala com a mãozinha, fala com a mãozinha Fala com a mãozinha